Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Smith, e eu falo assim, um filme que eu curti assistir, o Aquaman. O filme foi lançado no Brasil dia 3 de dezembro de 2018. O Aquaman, um filme que chegou na casa de 1 bilhão e 148 milhões no cinema. O filme chegou na casa de 1 bilhão. O filme contou com um orçamento de 200 milhões, o Aquaman, que é do universo da DC Comics. É um filme muito bom, ele é o sexto filme do universo estendido da DC. É um filme de super-herói, que tem aventura, fantasia e ação. O filme contou uma aprovação de 66% no site Hot Amatóis. O site crítico, o filme ganhou melhores IPs visuais no Golden Arrow Awards. Melhores IPs visuais, melhor fotografia por Dol Burjans, venceu o filme, ganhou melhor fotografia no Golden Arrow Awards. Melhor atriz conjuvante. O filme também ganhou como melhor diretor James Wan, venceu o Golden Arrow Awards. O primeiro filme ganhou o Caputurador de Prata, melhor filme de água, Aquaman venceu o filme. O filme vai ter outro filme em 2022, final de 2022. O Aquaman 2 está previsto para ser lançado dia 15 de dezembro de 2022. 15 de dezembro de 2022. O Aquaman é um filme ótimo, ótimo filme. Se você gostou, tem o canal de filmes e séries de TV fã, fã de filmes e séries. Tchau! Poder de Raio Esses raios vão te derrotar, Sam. O que? Raios? Tuder, seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito rápido. Vou te acertar, Tuder. Seu poder é muito fraco. Seu poder é muito fraco. Meu depil é muito da hora. Paga esse barril, eu sou. Pode ser fraco. Sério, você continua ainda muito fraco por um super-herói. Eu vou te acertar, Tuder. Você nunca vai me derrotar. Irmão, tu tremei meus poderes. Irmão, Oscar Smith, eu vou ser maior, vou ser mais forte que você. Estrena meus poderes. Beijo, amigos. Vocês poderes não ficar mais forte que você, irmão Oscar Smith. Eu sou um super-herói mais forte. Irmão, vou tentar te ajudar. Estou difícil. Tirar a mão na frente. Beleza, 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 beleza. Eu perdi minha máquina. Estou precisando de um roteiro para o meu filme. Tive uma ideia. Se o meu filme estivesse na floresta, tivesse um dinossauro, se o meu filme estivesse na floresta, nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. E aí Vou sim, vários comentários. Tiverando ou não? O trop идoso, Oроп Cheguei na palestra Um dinossauro O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro Esse é o roteiro do meu filme, Sam, Oscar Smith Tchau Irmão, ou que uma grande notícia que eu te falar É uma notícia importante Eu vou para o espaço sidenal Espaço? Vou virar a sidenal por um dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no espaço sidenal Você vai para o espaço sidenal Virar astronauta E aí Irmão, eu vou sair Da nave espacial Não sai não Oua Irmão Legal Tenha cuidado O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cuidado O que está acontecendo? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair, né? Estou bem Já passou o perigo Eu vou estar então Vocês estão bem Me Acapi o perigo Eu estou você Aí E Mesiste Existe